Eu sou Henrique Cope, aqui do Salão Backstage, e vamos gravar hoje nosso terceiro programa Backstage. Relembrando, para quem ainda não assistiu, nós já gravamos dois programas. O primeiro programa falando sobre foco no olhar, tendências de sobrancelha, maquiagem, cortes, e o segundo programa sobre tratamento. Eu vou colocar aqui o link para vocês, para quem ainda não assistiu os primeiros programas, para estar acompanhando. É muito importante vocês curtir, compartilhar, ajudar a gente a divulgar, que isso é muito legal. E o nosso programa de hoje, vamos falar um pouquinho sobre maquiagem, que é uma coisa que vocês aí de casa gostam bastante. Vamos tirar bastante dúvida, vamos dar dicas, e vamos falar com a nossa top maquiadora, Kendra Casagrande, que faz parte da equipe Backstage. Você ainda que não conhece o nosso salão Backstage Hair, aqui no Parque das Nações, em Pindamonhangaba, eu acho também super legal. Está vindo aqui, dá uma olhadinha, conhecer os profissionais, conhecer o nosso trabalho, os nossos tratamentos, que tem muita coisa legal aí para você, tá bom? Vou colocar também o endereço, o telefone e a nossa página, para vocês curtirem. Backstage Fashion Show, tendência, beleza e moda. Essa é a nossa maquiadora, Kendra Casagrande, que faz parte aqui da nossa equipe, do Backstage. E hoje ela vai falar um pouquinho para vocês sobre a proposta da maquiagem de hoje, vai dar uma dica de maquiagem também, vai ensinar a vocês uns truquezinhos, que eu acho isso muito legal. Kendra, fala um pouquinho para a gente do que você está propondo hoje aqui nessa modelo. Tudo bem, gente? Prazer, meu nome é Kendra Casagrande. Hoje eu vim mostrar uma maquiagem com uma proposta de embelezamento. Então o olho de hoje, ele não é muito pesado, é um olho que você pode usar tanto de dia quanto de noite, pode ir num casamento de manhã, num casamento à tarde, que é na verdade uma maquiagem clássica. Então ela tem um esfumadinho marrom, um delineado, que eu acho que valoriza muito o olhar, dependendo do formato do olho. Quem tem um olho menorzinho, é melhor até fugir um pouquinho do delineado. Mas se você tem um pouco de espaço de pálpebra, pode abusar no delineador. E cílios postiços, que é a tendência do momento, cílios postiços bem grandes, bem volumosos, que evidenciam bastante o olhar, independente do tamanho do formato do olho. Kendra, fala um pouquinho de você. Quantos anos você tem? Quanto tempo você já trabalha com maquiagem? Eu tenho 24 anos, fiz 24 anos agora em maio. Trabalho com maquiagem desde os meus 19 anos, por acaso. Na verdade eu sempre gostei bastante de maquiagem, mas eu não sabia que era possível na nossa região ganhar dinheiro fazendo maquiagem, porque pra mim era uma coisa muito distante, parecia que eu tinha que ir pra São Paulo pra ganhar dinheiro fazendo maquiagem. Mas a minha adolescência inteira, sempre amei maquiagem, sempre gostei muito, sempre colecionei maquiagem, pegava mesada, juntava e comprava maquiagem. E aí a partir do momento que eu vi que tinha mercado na nossa cidade, pra atendimento comercial, casamentos, aniversários, e eu vi a possibilidade de ganhar dinheiro com esse mercado, daí eu comecei a atender profissionalmente, me especializar, fazer cursos, investir em material. E aí graças a Deus deu certo, já estamos há 5 anos na carreira. E aqui no Backstage, quanto tempo você já tá com a gente, na equipe? O que você tem pra falar aqui do Backstage, a oferecer em questão de trabalho, nosso diferencial de proposta aqui no Backstage? Estamos há 3 anos já? Vai fazer 3 anos? Muito tempo já de casa, o Backstage já virou uma família pra mim, não é nem mais um salão, né? Pra mim, todo mundo aqui já considera família, já considera amigos, é uma equipe muito gostosa de trabalhar, é um ambiente maravilhoso pra atender minhas clientes, eu amo trabalhar aqui. Obrigado, Kendra. E agora ela vai passar pra vocês aí alguns truquezinhos, umas dicas. Eu acho muito legal também você estar comentando aqui no nosso link. Vamos tentar fazer um entretenimento com você aí de casa, pra tentar tirar umas dúvidas legais, tá? A Kendra vai estar fazendo aqui agora pra vocês, espero que vocês gostem. Hoje eu trouxe a modelo Eduarda pra demonstrar essa maquiagem com vocês. E vou fazer um esfumado bem clássico, bem fácil, que vocês vão conseguir reproduzir em casa, porque eu usei apenas três sombras pra fazer esse olho, tá? O delineado e os cílios postiços. Então vamos lá! O primeiro passo é preparar a pálpebra dela com um corretivo. Você pode usar qualquer corretivo que você tiver em casa, mas é muito importante você aplicar um corretivo na pálpebra antes de começar o esfumado, porque aí a sua sombra vai ter uma pigmentação maior e vai ter uma durabilidade maior. Vou aplicar o corretivo em toda a pálpebra dela. Se você não tiver pincel, pode aplicar com o dedo, o que você tiver em casa. Agora eu vou vir com uma esponjinha. Qualquer esponjinha que você tiver em casa, também pode ser o dedo se você não tiver esponjinha. E vou dar leves batidinhas pra tirar o excesso de corretivo e deixar essa pálpebra bem uniforme. Vou começar o esfumado do olho com esse pincel, que ele é mais fofinho. Então ele vai facilitar seu esfumado. Se você tiver algum pincel de esfumar grandinho em casa, ou também ele é bem baratinho, nas lojas de cosméticos, perfumaria, você encontra. E eu vou utilizar um blush. Tô usando o Harmony da MAC. Mas você pode usar qualquer blush que você tiver em casa, que tenha esse fundo meio rosado ou um fundinho marrom. Com o pincel de esfumar, eu venho aplicando a sombra em toda a marcação do côncavo dela. O que é o côncavo? É onde a gente tem esse ossinho do olho, tá vendo? Que tem a possibilidade de você afundar o pincel aqui. Onde o pincel afunda é o seu côncavo. Então aqui você vai aplicar esse blush com movimentos de vai e vem, movimentos circulares e batidinhas. que vai ser o marrom um pouco mais escuro. Você pode usar o marrom que você tiver na sua casa. Eu vou usar esse aqui, ó, da paleta da Jaclyn Hill. Alô! Esse aqui. Marronzinho mais escuro e um pincel de esfumar um pouco menor. E agora é só pra dar um pouco mais de profundidade no olho dela. Venho só nessa parte de fora do olho nesse finalzinho aqui, ó. E vou dar uma marcadinha só nesse finalzinho do olho. E agora, pra dar um acabamentinho que eu particularmente amo, minhas clientes também gostam muito, de fazer aquele cantinho pode abrir o olho, um cantinho interno do olho bem clarinho, bem branquinho, acho que dá um ar muito romântico na maquiagem. Então eu vou usar uma sombra clarinha, ó. A que você tiver em casa. Pode ser brilhante, pode ser opaca, qualquer uma. Só precisa ser clarinha. E vou aplicar com um pincel de esfumar aqui nesse canto interno do olho dela. Então eu fiz o meu traço base no olho dela. Depois você pode endireitar, dar um acabamentinho. Mas vamos agora puxar o gatinho, que é o que todo mundo tem medo, que todo mundo fala que é muito difícil de fazer. E eu vou ensinar pra vocês uma técnica que vai facilitar a sua vida. Primeiro de tudo, puxe o gatinho com o olho aberto, olhando pra baixo. Porque aí você não corre o risco de que o seu gatinho fique muito deitado pra baixo e que ele acabe deixando o seu olhar mais caído. Então quando o olho tá aberto, você tem uma noção maior de como ele vai ficar. Tá bom? Então o meu traçado vai sair eles falando, vai não? Não vai. Não? Então o meu traçado vai sair do encontro da parte de cima com a parte de baixo do olho dela. Tá vendo que aqui tem um buraquinho, um encontro entre os dois? O meu traço vai sair daqui. Pode olhar pra baixo, não pisca. Ó, fiz meu traço base aqui e agora a gente vai só completando. Tchau, tchau, tchau. Finalizei o gatinho. Ó, como fica delicadinho, valoriza muito o olhar, mas agora vocês vão ver a diferença na hora que eu aplicar os cílios postiços. Tenho três dicas pra fazer a aplicação dos cílios postiços, que eu sei que é uma coisa que vocês têm muita dificuldade de fazer sozinha em casa, é difícil, mas espero ajudar vocês. Primeiro de tudo, eu gosto muito dessa colinha Super Strong. É uma colinha que vocês encontram na farmácia, qualquer farmácia daqui de Pinda, Taubaté, qualquer cidade que você procurar, você encontra com facilidade e o preço dela é super acessível. Aplico a cola em toda a extensão da base dos cílios e eu utilizo a pinça pra fazer a aplicação dos cílios. E qual que é a terceira dica? Começar a aplicação dos seus cílios no centro do olho. Então, primeiro, eu centralizo os cílios, grudo aqui no meio, ó, e agora eu venho colando as duas extremidades. E prontinho, os cílios postiços colados. Vou dar uma dica bônus pra vocês, principalmente pra quem tem o olhar mais caído, quer levantar mais o olhar, vou utilizar uma sombra cintilante, pode ser uma sombra líquida ou qualquer sombra que você tenha na sua casa que tenha brilho, tá? E com um pincel de detalhes, um pincel bem pequenininho, vou aplicar essa sombra cintilante no arqueado da sobrancelha. Vira nessa cara. E, ó, vem aqui onde a sua sobrancelha tem esse arqueado bonito, aplica essa sombra cintilante e isso vai fazer com que o seu olhar fique mais levantado. principalmente pra eventos de noite, que você quer uma maquiagem mais bafônica, dá um acabamento bem bonito. E agora pra finalizar essa maquiagem babada, a gente vai aplicar um toquinho de blush, tô usando esse blushzinho da MAC, mas é aquela coisa, usa o que você tem na sua casa. E aí eu peço sempre pra minha modelo, pra minha cliente dar um sorrisinho e essa região que a maçã fica mais saltada é a região que eu venho aplicando o blush e trazendo aqui pras laterais do rosto. E óbvio que não pode faltar um batonzinho e um gloss pra finalizar. Vou aplicar um batom nude. Maquiagem finalizada, pronta pra qualquer evento, belíssima, com foco em embelezar o olhar dela. Kendra, eu amei a maquiagem. O trabalho da Kendra é magnífico. Gente, ela tem uma mão, olha, eu acho que ela é pintora. Eu falo que ela não é maquiadora, ela é pintora. Porque, gente, é maravilhoso ver o trabalho da Kendra, ver ela atuando. Eu acho isso lindo, lindo, lindo. Parabéns, Kendra. A maquiagem dela foi maravilhosa mesmo. Eu queria fazer umas perguntinhas pra Kendra. Ela vai estar respondendo. Eu acho que também deve ser algumas dúvidas de você aí de casa. Kendra, sombra escura fecha um pouco o olhar. Sombra clara abre um pouco o olhar. Então, isso, eu acho que você aí de casa tem que ter um pouquinho de noção e a Kendra já falou no começo da maquiagem que ela estava executando, dando essas dicas pra vocês. Então, presta atenção nisso, não é, Kendra? Sempre concentrar a sombra mais escura no final do olho pra dar mais profundidade pro seu olhar. E a sombra mais clara sempre no comecinho pra abrir mais o seu olhar. O delineado, o delineador é, eu acho que a parte mais importante da maquiagem. Eu acho que o trabalho da Kendra, acho que é a marca registrada da Kendra. Esse, o delineador da Kendra é maravilhoso, é top mesmo, né? Ela deu dicas pra vocês importantíssimas e eu acho que é o que deu ali foco mesmo, o que dá o glam na maquiagem é o delineador e o cílios postiço, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu acho que vocês podem estar procurando a Kendra aqui no salão, aqui no backstage e acho que a Kendra também, ela dá curso, né? Ela dá curso de maquiagem, curso de automaquiagem, curso para profissionais também que querem explorar um pouquinho mais e aprender um pouco de técnica com ela, não é, Kendra? Isso, eu dou principalmente cursos de aprimoramento pra profissionais que já atuam na área. Então, se vocês quiserem fazer um curso de aprimoramento pra conhecer técnicas novas, técnicas específicas pra cada tipo de olho, etc., só me procurar que a gente agenda seu curso e aí você vai arrasar. Eu acho também que a gente poderia, vocês aí de casa, fazer uma passeata, a louca, pra pedir, né, um cursinho de automaquiagem com a Kendra, umas dicas pra vocês em casa aprender técnicas basiquinhas e pra vocês mulheres se valorizar e sair ainda mais linda porque a beleza todas vocês têm mas a maquiagem ela explora isso eu acho isso hiper importante. O que você acha, Kendra? Vamos fazer? Eu acho que se bombar os comentários pra um aulão de automaquiagem aqui no backstage eu topo. Arrasou! Vamos marcar então, vamos combinar, gente, vamos curtir, compartilhar, ajudar a gente a divulgar esse programa e ter bastante audiência. Um beijo! Obrigada, gente! Tchau! Obrigado, gente! Tchau, pai! Tchau, pai! Next Stage Fashion Show Tendência Beleza e Moda A CID früher é uma faça Tchau! Tchau, pai! E por fim Obrigado.